L'Operazione Lieta é uma associação brexana nata 20 anos e faz da ideia de Padre Giancarlo Caprini, paroco da Chiesa Santa Maria da Vitória. O escopo da operação é o de ajudar um grupo de voluntários que operam em Brasília a fianco dos missionários P.A. Martini. Em prática, os voluntários brexanos trabalham com os bambinos brasileiros, ofrendo-lhe a possibilidade de frequentar uma escola, mas também nas suas formações profissionais. Atualmente, 8 mil brexanos colaboram para sostener o trabalho da Operação Lieta no Brasil. Venedor, sábado e domingo scorso, eles tiveram a visita do prédio brasileiro Oscar Beotz, que é aviso a Roma quatro anos para estudar. O prédio é venido à Brexha para apresentar um ciclo de aprofundamento na América Latina, mas também para falar dos benefícios que projetos como este estão portando aos bambinos brasileiros.